. 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 Olá pessoal, eu sou a Spartanidade aqui, muito bem vindos a Camper Jump! Então o Camper Jump é o que? É um jogo em que vamos ter aqui estas belas carrinhas e... não sei... E temos de saltar, é isso, temos de saltar. Quer dizer, o nome do jogo já diz isso, Camper Jump. Vamos jogar, a ver o que é que é. Temos de dar aqui saltos, ora isto temos várias pistas, o que é isto? Isto será o campo, indústria, água, epá, montanhoso. Vamos aqui a este primeiro. Ora carrinhas, temos aqui uma bela de uma carrinha, esta da escolinha, e uma salsicha. Vamos com a caravana, vamos experimentar com a caravana, a ver o que é que acontece. Ok, vamos ao play. Ok, temos objetivos. Destroy damage tripods, não sei de quem é que será. Ativar o cristais azuis. Arnathlis a bronze metal levado em tripods race. Take a star flip. Don't do a front flip. É lá, dá para fazer isto tudo? Complete a first lap without losing bridges. Drive to the bridge without taking people away from the engine cooling device. Ativate teleport. Ok, como é que eu acelero? Não dá para acelerar aqui no comando? Será que tem que chegar no teclado? É, é que isto tem. Acontece. Ok, vamos lá. O que era aquilo? Aquilo era para minhar não. F, 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 F. Opa, temos asas e tudo. Ok, isto não é o melhor sítio para estar assim virado ao contrário. Estamos a ganhar pontos. Continua, continua. Acelera, acelera. Onde é que é a pista disto, pá? O rato aparentemente não faz nada. Ok, F, por aqui. Ok, eu não faço a mínima ideia para onde é que eu estou a ir. Espera, vamos nos concentrar. Anda para trás. Vá, isso. Não. Não é preciso tanto, pá. Poxa, Toninho. Você tem o mapa, não? Não. Oh, cara. Essas da árvore sem para mexer-se. Vamos lá. Agora é que é? 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 Boa. Press F para esclarecer a acção. Press F para esclarecer a acção. Não faço a mínima ideia. Oh, caraças. Ora, temos ali um recorde de 5 minutos para fazer. 5, 5, eh? Eu nem sei para onde é que estou a ir. Opa, mas está a gente Está a gente lá dentro da carrinha Vamos todos morreram Ah, já tem pé Vamos ir bem, vamos ir bem agora Isso, muito bem O que é isto? Ah, era um travão, boa Boa, boa, boa Ok, vamos lá, vamos lá, agora é que vai ser Não estou a apanhar aquelas coisas douradas Olha, uma estrela Muito bem, bem julgado Bem julgado, estava aí escondido É uma rampa E não, não, é um mergulho Epa, o que é que destruiu aí? Espera aí, eu posso virar? Não posso fazer nada, pá Oh, caralho, vocês não conseguem apanhar sequer aquilo Entra essa, vá Vamos embora, vamos embora Vamos embora, vamos embora Vamos embora, vamos embora Muito bem Ui, ui O que é isto? Onde é que veio o fogo? Opa Vira, 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 vira Não é para aí? Pois não Epa, essa marcha atrás Vou-te a contar Passa pelo fogo É, não te estragues Boa, boa Boa Estás aí para onde? Estás aí para onde? Não faço a minha ideia Para aqui? É para aqui agora? Não Não, vai, vai aí para trás Vai aí para trás Vai aí para trás Para aqui não Vamos ir bem Vamos, estamos, estamos Não estamos Ui, apanhamos uma estrelinha Oh não, estamos a ir ao... Vamos ir bem Onde devemos estar? Vamos embora, siga Muito bem, muito bem Estamos a ir muito bem Dá-lhe uma estrelinha Uma estrelinha Não se passa a nada Não se passa a nada Está inteira ainda Estamos, vá, vira, vira Espetáculo Vira-te É para não faça a minha ideia Para onde é que tem aqui? Já peguei uma estrelinha Isso é bom Uma estrelinha é uma moeda daquelas Não está fixe Está fixe Muito, 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 muito fixe Espera aí Trava Dois tanto Este é a marcha atrás Volto a contar Boa Boa Muito bem Vamos seguir a estrada Vá O que é que estava Estava ali uma peça Mas eu estou outra vez cá em cima Oh fogo pá Fogo Isso, tira as asas Ok Eu acredito Que não seja O pior condutor Do mundo Isto lá Perde isto O que estás a fazer Pá Anda com isso Vira-vira Vira-vira-vira Vira-vira-vira-vira O que é isto? Isto é assim não? Pregas uma pessoa para trás Quando queres que te apetece Está mais assusturado Vamos lá Vamos lá Já passou os segundos Mas não interessa Olha Prega Ok Ok Vamos tentar Nova O que é destruído? Agora é que vai ser. Agora é que vai ser. Agora é que vai ser. Agora é que é. Agora é que é. Boa, boa, boa. Já está, já está, já está. Caraca, as tiras das asas. E depois, anda mais atrás. Vai que a tua marcha atrás é um espetáculo. Aqueles são robôs. São robôs tão ali embaixo. Estamos presos. Estamos presos. Vamos cair, não é pois? Oh caraças. Aguenta-te. Aguenta-te, não morra. Já foste. Ai, não, não. Posso fazer reset? Posso restart? Vou fazer um restart, que isto não está bem. Nada, nada, nada bem. Está bem. Já sabemos disto. Não faço a mínima ideia do que é que aquilo interessa, mas está bem. Vamos lá. Agora é que. Caraças, isto vira tanto, pá. Vamos lá. Oh, 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 oh. Muito bem. Muito bem. Isso, isso. Trava, trava, trava. Vamos lá. Agora é que? Agora vamos um má mestre. Um má mestre. Os gajos lá atrás ainda vão sentados? Claro que não, não é? Opa, o que é isto? Oh, oh, oh. Eu não sabia disto. Pai, eu enganei. Pai, eu não sabia disto. Pai, eu enganei. Pai, eu desbati o recorde. Não fiz nada. Tu já estás a ir. Não fiz nada. Ok. Vamos aqui passar pelo fogo. Não faz mal. Somos à prova de fogo. Muito bem. Ai, vira, vira. Vira, vira. Cuidado, cuidado com aquela coisa que... Filho da mãe. Ai, tanto drift, meu Deus. Olha, também dá. Tempo, segundos, não percebi. Ai, que, que, ai. Ai, pai, mas tu és estúpido. Oh, minha Nossa Senhora. Não sabes conduzir a porcaria de uma carrinha, pá. Larga as árvores. Estão a gostar desta linda paisagem aqui no meio da floresta? Ouvem os passarinhos? Viram? Lindos passarinhos. Lindos passarinhos. O que é que aquele robô estava-me a ver, pá? Ok, vamos lá, então. Agora, agora é que vai ser. Trava não é para pôr as asas, é para travar-se, pá. Estão tudo bem aí atrás? Não é? Estão bem vocês? Estão aqui estados a viagem? Estão? Estão? Estás aí em pé? Deves estar... Eu não percebi que está ali uma coisinha. Ok, vamos. Com o carro. Oh, caraças, pá. Indireita-me isso. Isso, vá. Mais atrás. Mas o estilo dele ali olhava atrás como se conseguisse ver alguma coisa. Vá, acelera, 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 acelera. Tira as asas. Isso. Muito bem. Muito bem. Agora estamos. Agora estamos. Agora estamos à prova. Vira, vira, pá. Não destruas isso. Isso é importante para não ir parar lá abaixo. Olha para isto. Ai, ai, minha Nossa Senhora. Oh, Jesus, pá. Uhul. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Está ali uma coisa daquelas más... Ui, o que é isto? O que é isto? Ok. Não é nada. Ok. Siga em frente. Olha o helicóptero. Vamos a pegar o helicóptero. Vamos ver. O que é que eu não percebi nada? Opa. O engine está amarado. Não faz malas. A gente vai fazer outra vez. Ok. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Temos de saltar por cima do helicóptero. Por cima. Oh, caraças, pá. Isso não é por cima do helicóptero. Isto é por baixo. Oh, Toninho. Isto é como passear em um parque. Só que temos coisas satas aqui a chatear. O que é que está a passar? Vamos lá. Vamos lá. Espera aí. Espera aí. Será que ele ainda lá está? Boa. Boa. Oh. Não. 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 Vai. 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 Erra novamente. Não sai daqui enquanto não entrar no helicóptero. Oh, Jesus. Pá. Agora... Agora. Agora! Agora... Esta na... ...ita... Não está nada, papio. Algumas coisas, pá. Ele vai conseguir. Anda lá! Não, não, não. Não, não. Não, não, não... ... Nãão... Sai daqui enquanto eu não consegui Vamos, vamos aqui devagarinho Agora, agora, agora Vai, vai, vai Fogo Fogo Bora, bora, bora Eu sei que tu consegue Isso é um bicho Traz aqui um monstro Trava, trava Ai, tem que ter tanto drift Para aqui Vai, vai, vai Da quase Eu vou conseguir fazer isto Fazer isto Amanhã de manhã Provavelmente Este robô é que está-me aqui a estruvar Precisava ali daquela esquina Já está Não está não Estar Vai, vai, vai... Agora, agora... Vai, vai, vai... Vai, vai, vai... Vai, 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 vai... Fedeu... Trava, trava, ai. Trava, ai! Vamos fazer mira Estás a ver aqui a setinha em cima? Quer manda ir para trás filho-mãe pá? Vai lá para frente Para, para aí, para aí Vais acelerar Agora Vai, 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 vai Agora, viras assim de repente Caraca, espá Então os piopios já me estão a enervar A sério A sério Última Se eu não consegue ir Se eu não consegue ir É possivelmente que não consegui Enfim Agora Última vez Última vez Vamos lá, vamos lá É agora, é agora, é agora Vai, 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 vai Agora é que vai ser, agora é que vai ser Agora é que vai ser, agora é que vai ser Já está, já está, já está, já está Não, não está Não está Ok pessoal, eu vou ficar por aqui Espero que tenham gostado Não é daquele tipo de jogo que a gente esteja assim muito tempo a jogar Mas dá para Desanuviar a cabeça E divertir um pouco Se gostaram Deem-me o vosso like Subscrevam ao canal Para não perder os próximos vídeos Possivelmente deste jogo já não Mas irei fazer de outros E é isso Então vocês Beijos no próximo vídeo Tchau